A Amazonia é a maior reserva de vida no planeta e desempenha um papel crucial na luta contra a crise climática. As florestas da Amazonia cobrem aproximadamente 544 milhões de hectares, o que representa 70% da superfície total. Além disso, este é o lar de mais de 400 povos indígenas e múltiplas comunidades tradicionais, que se encarregaram de cuidar e conservar as riquezas da natureza. No entanto, devido à crise climática global e às más práticas de gestão dos recursos naturais, o bioma amazônico enfrenta altos níveis de degradação ambiental e perda de biodiversidade. Esses problemas causam perdas socioeconômicas significativas e podem levar a um ponto de não retorno para a saúde do ecossistema e de todos os seus habitantes. Há um ano, a FAO participou dos Diálogos Amazônicos em Belém do Pará, uma iniciativa organizada pelo governo do Brasil. Nessa ocasião, a FAO, junto com a Academia, o setor público, a sociedade civil, os povos indígenas, as comunidades tradicionais e o setor privado, promoveu a troca de ideias para identificar desafios e oportunidades referentes a novos modelos de bioeconomia amazônica, transformação rural inclusiva. Para impulsionar a transformação rural inclusiva da Amazônia e, de acordo com a Declaração de Belém, a FAO e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTA, acordaram trabalhar juntos para fortalecer a segurança alimentar e reduzir a pobreza. Através da iniciativa Mão de Mão, impulsionada pela FAO, está sendo trabalhado na identificação de potenciais planos de investimento para melhorar os bens públicos regionais e aumentar a produtividade nas cadeias de valor da pesca e produtos florestais não madeireiros nos oito países da Bacia Amazônica. Uma economia sustentável na região amazônica é um esforço que nos levará a sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos e resilientes, que assegurem uma melhor produção, uma melhor nutrição, um melhor meio ambiente e uma vida melhor, sem deixar ninguém para trás.